Fala galera, Lordzog falando, você está no canal Mobamobile Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de Marvel Super War Como jogar de Sandman, o Homem de Areia Um dos vilões aí do Homem-Aranha Vamos lá O Sandman você pode usar ele no top, ele é um tanque E a primeira habilidade, essa primeira skill aí Que está aí com o Kundal Ela tem dois tempos, você ativa ela duas vezes E olha lá, já vou ver aqui os itens Eu vou pegar no top a Anciã E aí a passiva do Sandman, de tempos em tempos, cai uma areinha Não sei se você viu ali no canto Se você pegar a areinha, recupera a sua vida Semelhante àquele cara do LOL Opa, vamos tretar aqui com a Anciã Encurralamos ela aqui A Hela está jungle E olha lá, pode ser que saia kill Já estou com a segunda habilidade E eu consegui o first kill Primeiro abate, first blood E vamos para cima do Pantera Negra Estamos arrebentando Olha lá, ele fuge desesperado Eu acho que ele conseguiu fugir para baixo da torre O Iceman comprou a briga e veio para junto aqui da TF Aí ela está muito machucada Eu usei aqui meu escape Vocês viram que a terceira skill aqui Que é a área que está escrito blink É um escape, ele dá um dash para a área que você selecionar A segunda, essa slow Joga uma parede de areia E aí a pessoa não consegue atravessar Olha ali a areinha no chão Que recupera a vida Semelhante à do É Jack que fala Do LOL Aquele monstro verde gosmento Jack, Jax Não lembro o nome dele Semelhante E a primeira habilidade é esse damage Deixa eu dar o meu dash aqui para trás Que a anciã veio E aí a anciã, cara Para a gente counterar ela é o seguinte Ela tem uma habilidade Ela teve o rework dela Tudo, né No dia 25 agora Mas ela Vou pegar ali, recuperou a vida Mas ela tem uma habilidade Que ela ganha muita cura Ele vai recuperando muita energia Então a gente tem que fazer um item Quarta cura Deixa eu pegar o item aqui Para vocês verem qual que é Expulsiona contra a rela também A rela que tem muito roubo de vida Que recupera muita energia Tá Vou pegar aqui Você vai lá nos itens de ataque E vai achar aí a espada de Heindel Espada de Heindel Coloquei na pré-order Então ele vai dar preferência para buildar Esse item primeiro Então esse item Ele corta a cura Impede que o usuário Cure durante um determinado tempo Diminui a taxa de cura E aí a gente consegue Counterar A anciã Então sempre que você tiver Uma anciã no time inimigo Suas partidas Pik-Ban aí Diamante acima Ranqueada Ou você viu que Que tem uma anciã no time Você faz esse corta cura Espada de Heindel Que vai resolver Já habilitei a ult Esse aqui é aqueles personagens Que só habilita no nível 6 Ele tem 4 habilidades Tem 3 habilita no nível 4 E olha lá A primeira habilidade minha Vocês viram Tem dois tempos Né O primeiro tempo dela Ele vai dar um golpe Olha lá Ele vai dar uma porrada E a segunda Ele dá um outro Porrada Ele transforma o braço dele Numa espécie de uma massa De espinhos E dá um Um golpe ali no cara A segunda skill Dá um slow Se pegar o cara O cara fica com o slow E essa primeira O cara fica Dá um taunt no cara Taunt que fala O cara fica meio stunado Essa aqui é a ult Eu tô aqui na moita Eu clico, seguro, arrasto Ele me teleporta Pra onde eu quiser Num raio aproximado Já pulei pra cima Dela ali E garantimos o abate Então a ult É esse TP aí Que ele dá Ele vira areia E como areia Ele viaja Até um raio Tem um raio de alcance Bem grande Você clica e segura E aí você Você leva Pra onde você Quer teleportar Ele teleporta E dá um socão Esse socão Vai dar um slow Em área Fui pego aqui Pela ult Da anciã Vamos voltar A pantera negra Já tava aqui Acho que não vai dar Pra escapar Serei abatido Aqui Não tem como Eu volto Tentando fazer As manobras Pra ver se chega Alguém pra ajudar Mas Difícil demais Fui abatido Então a ult Ela dá Um dano Em área E deixa Todo mundo Com um slow Todo mundo Que for pego Na área Da ult E a turma Ainda toma Um dano Ainda Que ele dá Aquele socão Bom Acho que as habilidades São essas Olha lá Joguei Um muro Pra ela não escapar Bati nela E agora Olha lá Ela já não Tá recuperando Tanta vida Quanto tava Ela não Mesmo eu não Fechando a espada Do Reino Já tá cortando Um pouco Da cura dela Olha só Como é que Que tava aparelho Antes E agora Ela já tá Mais papel Ela não tá Conseguindo curar Ela tem que fugir Tô com uma Bela de uma vantagem Aqui Se eu não Sofrer gank Talvez eu consiga Um abate Olha lá Ela conseguiu Sair ali E eu vou Recuperar a vida Ela vai Lutar de novo Quem será Que ela lutou Vamos aqui No mid Tentar alguma Coisa aqui O Iceman Tá desprotegido Eu vou Lutar em cima dele Olha o socão Joguei o cara Pra cima E aí é GG Ali não tem como Good game Rampage da Hela Cyan teve que descer Aqui pra Proteger o mid Desesperada Mas vou subir De novo Pra formar Esses minions Ó Cuxei a espada De Reindel Isso aí custou Minha torre Essa jogada Tá 1 1 Frag Procar geral 8 Barra 8 Tô pedindo Pra Hela Voltar Um pouquinho Recuar E vamos levar Sem problemas A torre do top E partir Pra cima Da anciã Errei tudo Aqui Mas a Hela Fez um abate O Sandman Ele foi Buffado Nesse mês Todas as habilidades Dele Tá dando Mais dano Ele Tá Tancando Mais Então Ele tá Bem mais Viável De jogar A jogabilidade Dele É simples Não é Uma Difícil Jogar Com ele De usar As skills De combar Bem de boa A ult Pegou Eu De novo Ali Não Passou Raspando Vou levar T2 Do top Sem Maiores Problemas E vamos Pra cima Da Anciã Utei Aqui Pra cima Dela Olha lá Tô tirando Muito Dano Na verdade Ela Que não Tá curando E eu Sou Tancão Tô Buffado Nesse Mês Saiu Buff Novo Tão Conseguindo Trocar Bem Aqui Se não Chegar Ninguém Vai dar Um empate Essa luta Aqui Vai Nada Tô Com Uma Vantagem Ela Já Começa A Fugir Tá Vendo Que Não Tem Como Ficou Presa Na Minha Parede De Areia Mas Chegou Mais Dois Pra Fazer Proteção Não Chegou Ninguém Do Meu Time Vou Tentar Levar Pelo Menos Ancian Será Que Tá Todo Mundo Lá Em Passa Quatro Não Vem Ninguém Pra Cá Leva Essa Torre Do Mid Aí Mistério Enrolando Ao Gamit Esse Gamit É Muito AP Mais Banidos Na Arranqueada Gamit Visão Essa Semana Estão Banindo Bastante Mistério Também Tem Gente Jogando Fino De Mistério Assutei No Meio De Todo Mundo Acho Que Não Foi Uma Boa Jogada Eu Queria Pegar O Pantera Negra Lá Não Consegui Vou Tentar Levar Pelo A Torre Do Mid Levei A Torre Do Mid E Sobrou Aqui Uma Mantis Conseguimos Fazer O Abate Dela Conseguimos Abatê-la Eu Tinha Pedido Surrender Que 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 Isso Vai Ter Surrender Não Vou Dar O Blink Aqui Que Nós Estamos Embaixo Da Torre Fazer Um Reposicionamento Aqui Olha Pegou A Hela Que A Ult Da Ancian Vou Para Cima Da Ancian Joguei Tudo Nela Tô Com O Pas Vou Soltar O Se Semelhante Incendiar Não Soltei Estou Segurando Aqui Para Tentar Abater Estamos Trocando Muito Soltei O Wound Acho Que Ela Será Abatida Não foi abatida E aí juntou 4 Juntou 4 não tem como Cadê o time? Olha o Pantera Negra Jogando fino do time inimigo E levaram até um do mid Voltei, vamos lá Vou usar o meu TP Pensei que alguém fosse recuar Aqui não recuou TP mal aqui Joguei a parede ali Meia boca, mas estou no meio de 3 Que eu estava atrás da teamfight Fui muito machucado Vou ter que recuar a base Estão tomando a pressãozinha agora 6 mil de vida já Nível 13 ainda, é muito time Homem de areia, você consegue ganhar Se eu não me engano Se eu não me engano no mesmo esquema Ali de pegar o Thanos Ele é sorteado pela Dark Esfera lá, esfera negra Pelo menos eu ganhei assim Não sei se é ele ainda Mudou os personagens Vou usar um TP para fugir aqui Mas fui paralisado pelo Iceman Pensei que eu ficava invulnerável Quando eu usasse o TP aqui Da ult E aí vou ser abatido aqui Porque tem 2 na minha cola E aí não dá O Iceman que está muito forte Nessa Season Compensa demais usar Não foi buffado Nem nerfado esse mês Mas está muito bom Consegue usar ele Meant Consegue usar suporte também Pantera negra faz double kill Meu time tentou fazer o Surtur ali Conseguiu Soltou o Surtur Pela botlane Estamos com uma pequena vantagem Estamos com vantagem de torres Desvantagens de kill Mas estamos com Surtur em jogo A Hela bateu a Anciã Chegar ali perto Para tentar ajudar Double kill em cima da Mantis E a Rampage de Hela Nossa o cara está com pouca vida aqui Cadê ele? Sumiu Eu ia usar a ult Em cima dele Do Iceman E vamos levar A torre inibidora do mid Sem maiores problemas Deu um probleminha aqui Mas conseguimos levar Untei Tentar pegar aqui Meu querido aqui Conseguimos o abate Peter Quill Usei meus flash Meus Paranauê aqui Vou tentar fazer o segundo abate Em cima do Iceman Mas não consegui Só o Peter Quill mesmo Star Lord Vamos ver o que tem de bom aqui Isso aí mesmo O meu time foi dizimado ali na base inimiga Rapaz Anciã vai puxar alguém ali Vamos para cima 14 minutos de partida Voltar ali no meio da galera Bal Arrebentei o caboclo ali Já joguei a parede para intimidar o carinha A Hela está aqui perto também Trouxe ela para a torre Anciã para a torre Vou ter que voltar Que eu estou meiado Abateram a Hela Nossa Estamos com a Hela E a Mantis fora do game O time está querendo surrender Tem surrender não Anciã aqui Vou me reposicionar aqui Que o time inimigo está todo aqui E o mistério consegue escapar E eu fico na mão Vamos lá Vamos reposicionar de novo Vou usar minha ult Ver se eu pego alguém aqui Levantei o Peter Quill Fui para cima dele Ele não vai aguentar o tanque não Anciã precisou vir fazer a cobertura Veio os outros dois O Iceman e a Mantis Mantis me paralisou na ult E fui abatido Pela minha rival ali De top lane No early game Anciã Eles estão muito juntinho E o meu time está meio espalhado Está um pouco na base Um pouco dormindo Só um pouco na fight E a Hela foi abatida Mais uma vez Será que a gente vai perder Essa partida ainda? Tomar uma virada? Eles estão apenas com uma torre Nós estamos mandando Super Minions A gente está com as três Torres Inibidoras Mesmo em desvantagem de kill Estamos melhor E eu vou voltar de novo Olha lá Como é que paralisa todo mundo E consegui fazer o abate no Iceman E vamos para cima da Mantis E é double 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 kill Para cima do Star Lord Não Vamos iniciar o surtur mesmo Eles estão Eles vão ter que Comar que as lentes Estão muito puxadas Enquanto isso A gente tenta fazer Rapidamente O surtur A senhora vai aparecer aqui Nossa Ela puxou eu na última Não vi que ela tinha pegou Tentar pegar o Pantera ali Não deu Vou voltar para o surtur Que é o objetivo global Se a gente fizer A gente vai ter uma Bela de uma vantagem A Hela está aqui Para cima A Hela conseguiu Esmaitar para cima do surtur E conseguimos o surtur Fiz um abate Em cima do Pantera Negra Não deu para o Wakanda não Enquanto isso Me teleportei aqui Para cima da Anciã E a rampa 565 Joguei o fio de Sandman O Homem-Areia O Homem-Areia Bora para cima deles Vamos levar a última Torre que lhes restam E o Iceman Está desesperado É amazing Ele foi abatido Estava tirando onda No Curly Game Agora não deu para ele não É muito tanque Eu voltar para cima da Mantis Errei a Ult Estou descendo a lenha nela Ela vai ser abatida Pegou eu na Ult Dela aqui A Hypnosis Vou ter que fugir Vou ter que me reposicionar 6 barra 6 Vocês viram que o leite Desse Tancão Aqui é muito pesado É muito forte Que beleza Coisa linda Quebra tudo Fazer aqui a aranha Pegar o buff aqui Do Clone de Minions Tentar puxar um Red Aqui ó Chamando alguém Para pegar esse Red Aqui Não vou ficar com esse Red Não Deixei ele para o Gump Pô O Gump Vai aproveitar melhor ele Pegou eu aqui Vou teleportar para qualquer lado Aqui Que se não vai juntar Todo mundo em cima de mim Ainda caí no colo Do Wakanda A Hela está aqui Para me ajudar Ainda bem Vou me reposicionar Aqui atrás dela A anciã já chegou Também para cortar o barato Descer a lenha nela Aqui ó Usei a primeira skill Lancei ela para cima Joguei a minha parede De areia Para impedir que eles Viessem para cima Para conter eles O Wakanda já está vindo aqui Desesperado Para cima da gente E a anciã Está aqui na cara Da torre Nossa Mas já escapou Ela tentou pegar o Gambit Joguei a parede ali Para tentar conter Mas os Minions Deram a volta Hum Vai matar o Gambit Ali gente Utei no meio da galera Galera ficou paralisada Em meia torre Tomaram uns bons hits Fui lutado pela Mantis De novo E eu vou pular Para cima dela Nossa Ela usou os Onias Aqui Não sei como é que chama O item nesse jogo No outro é semelhante Ao Zonias No LoL Zonias que fala Mistério Fez o abate Tamo para cima da Nossa Prendi todo mundo aqui Perdemos uma aqui Feita Em cima da anciã Consegui abater rapidamente O Pantera Negra Tô pra cima aqui Da anciã Tô querendo levar ela Virou pessoal Aqui o negócio O Iceman Tá embaçando Peter Crue Tá junto aqui Não vai ter como E eu vou ser xingado Aqui pelo mistério Que éramos pra ter Abatido a anciã E eu joguei A parede errada Olha o mistério aqui Para de usar Essa parede Mano Deu ruim Foi mal Foi mal aí Irmão Como é que escreve aqui Foi mal Desculpa aí Joguei errado mesmo Arregaçou o jogo Se eu não tivesse Jogar aquela parede Era pra tentar Impedir ela de fugir A gente que não conseguiu Passar Ela flechou ali O que aconteceu 777 Placar geral aí Do time 30 barra 40 Tamo com uma desvantagem De 10 Mas eles estão Sem nenhuma torre E não conseguiram Levar nenhuma Inibidora nossa Rinite atacando aqui Até o talo Mas vamos lá Vamos caminhar Para o GG Agora Tem 3 abatidos Do outro time Nós estamos com Todos os times Nosso time inteiro Bom E eu dei Para cima Da Mantis Para pegar aqui O Mantis Inimiga Foi abatida Já vamos Pular em cima Do Wakanda Que o Pantera Negra Ele flechou Para não sei Que lugar E eu dei O Double Kill No Pantera Negra Ele não conseguiu Fugir E é Double Kill E é Vitória Se você gostou Dessa partida Que foi o Fino Deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreve no canal Ajuda a gente bastante Tamo precisando Chegar a mil inscritos 4 mil horas assistidas Aí ela jogou o Fino Foi a MVP Muito obrigado Pela sua paciência E até a próxima Até a próxima